E nada mais será igual É a sua vez A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Que hoje é o tempo de vencer Acredite, o céu te esqueci A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Que hoje é o tempo de vencer Acredite, o céu te esqueci No calendário que só Ele vê Ele já marcou A tua ascensão Ter asas e a fé te levará A lugares que você jamais Jamais, jamais sonhou A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Que hoje é o tempo de vencer Acredite, o céu te esqueci Acredite, o céu te esqueci E aí 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 E aí